Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, um, um... Um, um... Um, um... Um, um, um... Um, um, um... Um, um... Um, um, um... Um, um, um... Um, 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 um... Um, 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 um... Um, 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 um... Obrigado. 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 não é o E aí O que é isso? o o o o o o Vamos lá, vamos lá. 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 e aí o eu não vou primeiro o que é E aí Não responde e do verdadeira não há o 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